Uma pessoa morreu em um acidente na MGC 451 em Marilac. Olha, o trecho ali é bem sinuoso, né, Lamoneira? A vítima fatal era passageira do veículo que capotou na rodovia. O motorista do carro ficou ferido e foi socorrido. Ele contou pra polícia que perdeu o controle da direção do veículo ao se deparar com um cavalo na pista. Mas tem é muito animal nessa pista. Mas é muito mesmo. O sargento da Polícia Militar Rodoviária, Leonardo, ele participou da ocorrência e vai contar detalhes. Põe ele pra falar aqui, Jairão. Quando a viatura chegou ao local, já se encontrou o veículo tombado no meio da pista e com uma vítima fatal no interior do veículo. Após contatos com o pessoal, o condutor do veículo foi encaminhado para a cidade de Marilac. E chegando no ponto de socorro, o condutor já tinha sido liberado e ido para a casa de alguns parentes. Após o levantamento, foi encontrado o condutor na casa de um parente submetido ao teste do etilompe e constatado 0,26. Diante do fato, foi acionado o rabecão para a remoção do corpo da vítima e o autor preso encaminhado a essa delegacia. Segundo ele, ele foi dar socorro a essa própria vítima fatal. Quando estava em sentido de chonim para Marilac, em uma curva, segundo versão do condutor, ele assustou com um cavalo no meio da pista. E após tentar desviar ele do animal, ele acabou perdendo o controle direcional do veículo.